Olá, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo no nosso canal Plantão Urgente, mais uma notícia para vocês aqui importantíssima e continua escutucadas entre Marçal e Bolsonaro. E Marçal suaviza o discurso e responde o Bolsonaro com um alerta. Isso mesmo, o candidato a prefeito de São Paulo, Pablo Marçal, publicou um vídeo de Jair Bolsonaro acompanhado de uma crítica ao ex-presidente. O empresário assegurou que evitaria os equívocos cometidos por Bolsonaro durante seu mandato. Olha só, abre aspas, Valeu por tudo, capitão. Prometo não errar como você errou na presidência. Deixa que São Paulo está dominada, escreveu Pablo Marçal na sua postagem. No vídeo, Bolsonaro, apesar de ter feito elogios a Marçal em alguns aspectos, ele afirmou que o candidato exagera em certas atitudes e que isso pode lhe gerar inimigos por toda parte. Abre aspas, Ele exagera em alguns momentos. Esse exagero acaba tirando a credibilidade dele. Fecha aspas, declarou Bolsonaro. O ex-presidente também comparou a popularidade de Marçal com uma paixão de verão, mencionando que, embora breve, ele aprecia o fato de o empresário desafiar a imprensa. Esse é mais um dos embates entre Bolsonaro e Marçal. Deixe aí sua opinião, comenta, compartilha e até um próximo vídeo.